Olá a todos, estamos iniciando a terceira unidade do curso de licitação, contratos e convênios. Nesta semana vamos falar sobre os contratos. O contrato administrativo, assim chamado os contratos da administração pública, tem essa variação na nomenclatura para identificar um contrato público de um contrato privado. Existe uma definição de Melo de 2009 que é a avença travada entre a administração e terceiros, na qual por força da lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do vínculo e as condições pré-estabelecidas a sujeitam-se a cambiáveis imposições de interesse público, ressalvados interesses patrimoniais do contratante privado. Então o contrato administrativo tem algumas cláusulas, que são chamadas exorbitantes, que visam proteger a administração pública. A lei estadual e a federal, tanto a 15608 como a 866, prevê quais cláusulas devem conter um contrato administrativo. Então vai ter lá a definição do objeto, o regime de execução e a forma do fornecimento, o preço e condições de pagamento, prazos de execução, crédito pelo qual ocorrerá a despesa, então todos os contratos nós já prevemos de onde vai sair o recurso financeiro para fazer o pagamento daquela despesa, os direitos e responsabilidades das duas partes, penalidades cabíveis e valores das multas, essas penalidades estão previstas em lei, então se o contratado não cumpriu o contrato, ele está sujeito a multas e a diversas penalidades previstas nas leis de licitações. E os casos de rescisão. Lembrando que no contrato administrativo nós podemos ter a rescisão unilateral, que parte da administração pública, quando o contratante não cumpre algumas cláusulas, ou a bilateral, quando é em acordo entre as duas partes. E além disso, a vinculação ao edital de licitação. Também no contrato administrativo nós já estabelecemos o prazo e a vigência, os contratos administrativos não podem passar de 60 meses, salvo algumas exceções, nós podemos fazer contratos de 12 meses e renová-los até o prazo de 60 meses. Passado esse prazo, nós vamos fazer uma nova licitação para aquele contrato. As alterações contratuais são sempre feitas por termos aditivos, seja ela a prorrogação, o reajuste ou qualquer alteração de alguma cláusula, nós vamos elaborar um documento, esse termo aditivo assinado pelas duas partes e pelas testemunhas, e esse termo aditivo obrigatoriamente tem que ser publicado. A alteração do contrato, seja ela qual for, só tem validade a partir da sua publicação em diário oficial. Nós também prevemos nele o reajuste contratual, anualmente nós podemos rever esses valores com base nas variações de mercado. O aditivo ou a supressão até 25%, isso previsto em lei também, a administração pública pode aumentar ou reduzir o contrato nessa quantidade, mesmo sem a concordância da empresa. Em alguns contratos nós prevemos a garantia de execução, principalmente nas obras, a lei também especifica quais são as formas de garantia. Então aqui um contrato que é um pouco diferenciado, que é o contrato de parceria público-privado, nesse nós temos um prazo maior, temos também valores bem altos para esse tipo de contrato, e a forma em que ele é executado. Então alguns contratos que nós vemos divulgados aí na imprensa, a gente verifica essas condições. Além do contrato, nós vamos falar um pouco sobre o registro de preços, que é uma forma que a administração pública tem utilizado bastante nos últimos anos para efetuar suas compras e contratações de serviços. Ela varia um pouquinho do contrato, mas o início dele, que é o processo licitatório, a forma de contratação, é praticamente a mesma. Vai mudar algumas coisas no edital de licitação, com base no que é exigido da empresa e na forma que ela vai entregar o objeto. Então o conceito do registro de preços é que ele é um pré-contrato para aquisição ou contratação, quando há necessidade da instituição. Então no contrato, nós prevemos lá o prazo de vigência dele, de 12 meses ou maior, e durante esses 12 meses nós vamos fazer pagamentos mensais para a empresa. A empresa vai prestar o serviço continuamente, ou vai fornecer aquele produto de forma contínua, e nós vamos fazer o pagamento a ela a cada período especificado, ou mensal ou quinzenal, como for especificado no contrato. O registro de preço, ele visa aquisições ou serviços que não são entregues ou prestadas continuamente. Esse serviço ou esse produto vai ser entregue de maneira esporádica e a administração não tem como prever quando e a quantidade que isso vai ser fornecido. Então nós elaboramos uma licitação para fazer um pré-contrato de registro de preço. Em vez do contrato, nós vamos ter uma ata de registro de preço. Alguns diferenciais. Então não há obrigatoriedade de contratação e aquisição. Então nós fazemos um registro de preço quando nós não temos a certeza da quantidade que nós vamos adquirir. Então durante o ano do contrato da ata de registro de preço, nós vamos adquirindo em pequenas quantidades e sempre quando dá necessidade. Não há indicação de dotação orçamentária no processo, então é um processo um pouco mais facilitado nesse ponto, já que nós só vamos precisar da dotação no momento da compra. E a aquisição, ela só pode ser feita por processo licitatório, modalidade concorrência ou pregão. As outras modalidades não são utilizadas para o registro de preço. Então o prazo é até 12 meses. Nesse caso não há possibilidade de prorrogação. Além disso, o órgão pode participar de outras licitações de registro de preço ou pode gerenciar licitações para outros órgãos. Então pode ser feita uma licitação envolvendo outras instituições públicas, como outras universidades ou em outras esferas, entre prefeituras, entre câmaras municipais e assim por diante. Então isso facilita bastante o trabalho, isso reduz o número de processo para essas instituições, aumenta a quantidade que está sendo contratada, visando até reduzir ainda mais o preço na contratação. Então nós temos os órgãos participantes, que eles entram nessa licitação em igual condição do órgão gestor, ela tem todo o direito de adquirir no momento em que quiser, a empresa é obrigada a aceitar essa entrega, ela concordou com o edital de licitação, concordou com a ata de registro de preço, então ela vai atender todos esses órgãos que estão como participantes na ata de registro de preço. E nós temos também a figura do carona, que é quando uma empresa, uma empresa pública ou um órgão público, não participou daquela licitação, ela pode aderir à ata, nesse caso nós chamamos de carona, mas terá que ter a concordância, tanto de quem está fazendo a gestão da ata, como da empresa. Como ela não previu que teria que entregar para aquele órgão, em outras condições, então a empresa é consultada para cumprir ou não aquela ordem de fornecimento. E nesse caso existe um limite de caronas, nós não podemos multiplicar várias vezes essa ata, então existe um limite legal de quantas vezes nós podemos concordar que as empresas aderam a essa ata de registro de preço. Bom estudo a todos. Bom estudo a todos.